Marcelão, muito boa noite, professor. Alguma empresa nova no radar? Então, o portfólio agora com o visto aberto, tanto na aba Comunidade do Canal, quanto no Instagram, a gente tem ali 32 ativos, se não me engano. Deixa eu só chegar aqui, são 32, a gente teve alguma redução. 32 ativos. Não tenho ali, propriamente, nenhum foco em aumento dos ativos no portfólio nesse momento, uma vez que a gente está bem diversificado já. Não que não tenha outros ativos que possam vir a ser interessantes, mas nesse momento a gente está bem diversificado e com as quedas recentes de preço de ativo, para mim o foco é muito mais em como é que eu vou manejar ali o caixa do portfólio para fazer alocação e aumento de posição no cenário da gente ter uma continuidade na queda dos preços, do que propriamente aumentar com mais ativos que chamem a atenção. Então, o foco nesse momento, especialmente com preços de Zemp, Grupo Casas Bahia, InfraCommerce, a própria MBPAR ali, que está chegando perto já de preço convidativo, o Aço de Educação tem algumas ali próximas também de preço convidativo, a própria Azul, que deu uma derretida boa. Então, nesse momento, o foco é muito mais em manejar o caixa e ver, inclusive, a possibilidade de uma queima de ponta mais barata em um ou outro ativo ali para poder realocar em ativos que estão aí com derretimento que não faz qualquer sentido. Então, nesse momento, o foco é completo na alimentação ali dos ativos que a gente já tem no portfólio, justamente colocando eles ali em melhor posição no que tange aumento de posição versus preço pago e a gente ter uma construção de posições maiores que no futuro vão render mais agressivamente. Então, nesse momento, não tem qualquer foco em aumento de números de ativos do portfólio. Diga-se passagem, passando esse momento ali de queda mais agressiva em alguns dos preços que estão ridiculamente muito descontados, a gente deve ter uma virada de foco para ativos que estão descontados e que devem reagir com maior trajetória de tempo, que é o caso, por exemplo, de Minerva. Então, tem todo um processo aí antes de querer começar a adicionar ativo diferente no portfólio. Nesse momento, pode ser que mude, mas nesse momento, o que eu vejo é justamente essa dinâmica. Um foco no capital que vier a ser liberado nos ativos que a gente tem que estão muito descontados ali, alguns, vários deles estão muito descontados e, na sequência, justamente deixar mais gordinho ali, inflar ativos como, por exemplo, Minerva, que devem ter uma reação mais longa, mas que estão ridiculamente descontados e oferecem um risco muito pequeno versus a entrega das operações. Ricardão, algum ativo chegando na maturação, algum haircut à vista? Então, a questão do haircut ali, nesse momento, eu não tenho interesse nenhum em fazer haircut, mas eu estou disposto a, possivelmente, haircut ali que ele diz, tirar um pedaço do ativo e transformar em dinheiro, transformar em caixa. Eu não estou incentivando, eu não estou, se não tivesse demanda de caixa, não teríamos nenhum haircut à vista. Mas, dado a queda agressiva em vários dos ativos que estão começando a abrir preço, é possível que eu tenha ativos que evoluíram consideravelmente mais, estilo Ocean Pact, tirando um naco da ponta mais barata para poder realocar em outros ativos que estão em preços que não faz qualquer sentido. Ainda não chegou nesse ponto de derretimento agressivo de preço, mas, por exemplo, Grupo Caso Bahia, quando começou a cair depois da entrega do resultado, é que depois subiu agressivamente, mas quando começou a cair depois da entrega do resultado, um pouco mais do que aquilo, e a gente muito possivelmente tivesse uma queima da ponta, de um pedaço da ponta mais barata, a posição da Ocean Pact é grande, então muito possivelmente a gente tivesse uma queima da ponta, de um pedaço da ponta mais barata da Ocean Pact para poder injetar lá ou algum outro ativo. Tem alguns outros ativos ali que estão em posições que não seria um problema fazer essa troca, certo? A gente tem ali um ganho em Ododoprev, por exemplo, de 30%, 40%, alguma coisa assim. Não é ideal, eu tenho a expectativa tranquila de que chegue ali a 60%, mas o ganho que está começando a abrir em outros ativos é tão grande que não seria um problema fazer essa picotada de posições que eu vejo ali. Vejo Ocean Pact é 16, mas, desculpa, Ododoprev é 16, mas assim, 16 não é tão absurdo que não faça sentido tirar o Naco dali ou mesmo queimar a posição toda e jogar para operações que estão ridiculamente muito descontadas, certo? A Ambipar começa a derreter desse jeito, eu vendi uma ponta de Ambipar tempos atrás, um haircut de Ambipar era R$67, certo? Então, assim, começando a bater agora em R$14, R$13, não faz sentido, certo? Então, é possível que a gente tenha, mas não por maturação, não por vontade minha, pura e simplesmente porque a moeda de troca começou a ficar, o custo de oportunidade começou a ficar muito grande, certo? Eu tenho ali ativos que estão rendendo, as pontas mais baratas ali de Ocean Pact estão rendendo R$230, R$240, 70%, não vejo porquê não picotar um pedaço daquele se começar a derreter agressivamente outros ativos. Mas não é pela maturação da tese, é pura e simplesmente porque a moeda, o padrão de troca fica ridiculamente muito gigantesco. Então, isso pode vir a acontecer, mas novamente, eu vou ter que ser muito pressionado por queda de preço muito agressiva para chegar nesse ponto, porque não é, nesse momento, a gente tem mercado muito dando faniquito, certo? dando piti, de modo que nesse momento eu não vejo interesse, se tivesse caixa sobrando, não veria nenhum interesse em liquidade, porque eu estou com caixa virtualmente zerada, certo? De modo que para fazer algum tipo de alocação mais agressiva em ativo que está muito barato, eu teria que queimar alguma ponta mais barata. Então, é possível que tenha por causa do custo de oportunidade que ficou muito disparo, não por causa de maturação. Maturação, eu não vejo nada nesse momento, tá? A gente teve as últimas aí que foi Soja 3, Banco do Brasil e acho que foi isso, né? Acho que foi isso.